Falando ainda em políticos, na classe política, ontem teve mais uma sessão da Câmara de Vereadores aqui de Tereza Lagoas e na sessão de ontem, gente, 10 projetos foram analisados, 3 deles foram aprovados. Entre os projetos aprovados está o que cria o Programa Rua da Saúde, o que estabelece diretrizes para a implementação do Programa Saúde no campo do município e o que institui a Semana de Incentivo à Adoção de Cabelos para Pessoas em Tratamento de Câncer. Outros 7 projetos foram encaminhados para análise e parecer nas comissões permanentes da Câmara. Ainda durante a sessão, vereadores usaram a tribuna para apresentar proposituras. Entre os assuntos, melhorias no atendimento na área da saúde, como resolver o problema da falta de profissionais médicos nos postos de saúde, também houve cobranças em relação à questão dos terrenos baldios e pedidos de melhorias nas vias públicas dos bairros de Três Lagoas. Ainda na sessão desta terça-feira, o presidente da Câmara, Cassiano Maia, falou sobre a ida dele, do prefeito e outros vereadores à Brasília na semana passada em busca de investimentos para a cidade. Tivemos a oportunidade de, juntamente com o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, sua equipe técnica de governo, mais os vereadores que também estavam representando, o vereador Tonhão, o vereador Marcos Bazé, juntamente percorrer Brasília, percorrer alguns deputados federais que nos atenderam amplamente, muito bem, que foi o nosso deputado federal Geraldo Resende, nosso deputado federal Vander Lobé e o nosso deputado federal Rodolfo Nogueira. Tivemos a oportunidade de ser recebido também pelos nossos senadores da República, a nossa senadora Tereza Cristina, que está iniciando o seu mandato, e também o nosso senador Nelsinho Tradi. E a grande oportunidade da equipe técnica do governo atual de termos recebido pela nossa ministra do Esporte, Ana Moser, e pela nossa ministra do Planejamento, nossa conterrânea, ex-prefeita de Três Lagoas, a nossa ministra Simone Tebbit. Foi grandioso todas as apresentações, nosso prefeito estava apresentando um portfólio de vários projetos executivos, que tenho certeza que a bancada federal do nosso estado vai acolher e vai nos ajudar muito. O presidente da Câmara acredita que esse esforço, essa união entre legislativo e executivo, possa render bons frutos em prol do município. Nossa ministra do Planejamento, Simone Tebbit, a gente observa que ela está muito presente nessa discussão, muito presente e indo em busca realmente de uma negociação com a Petrobras, para que realmente a Petrobras consiga finalizar a obra. Eu tenho certeza que o olhar dela vai estar presente e nós vamos tentar o melhor sucesso em relação a essa empresa.